Fala galera, sejam bem-vindos! Hoje eu tô aqui pra mais uma receita muito especial com a Vida Embalagens. Mas antes de começar, não esqueça de deixar seu like, comente e compartilhe. E se você ainda não é inscrito, clica aí e se inscreva! E como eu disse no início, hoje eu vou fazer osso buco. Essa peça aqui, que é retirada da perna traseira do boi ou da vitela. E pra quem não sabe, vitela é a carne de bezerro. E é um corte muito utilizado por nós. Porque é o que a gente chama de músculo, que geralmente a gente faz na panela. Mas esse corte aqui, ele é serrado na transversal da fibra. Tem esse osso aqui no meio, que é o osso da canela. E aqui no centro tem o tutano, que parece uma gelatina. Vocês vão ver depois de pronto, no final do vídeo. Ele é muito rico em nutrientes, muito saboroso, tem um sabor muito peculiar. Mas não é todo mundo que gosta. Eu, particularmente, sou apaixonado por tutano. Inclusive, quando eu vou no meu açougueiro de confiança, eu peço pro açougueiro serrar o osso da canela inteira. Nesse sentido aqui, pra eu fazer assado no churrasco, aqui na minha casa. Mas chega de papo, porque o prato de hoje requer muitos cuidados, porque tem diversos ingredientes. Vamos começar? E o primeiro passo é preparar um caldo. Porque é ele que vai cobrir toda a carne, todo o osso buque depois de ser selado. E pra fazer ele, eu vou usar os ingredientes mais básicos de um caldo. Que são cenoura, salsão e cebola. Se eu fosse fazer um caldo onde eu fosse usar apenas o líquido, eu poderia cortar ele rusticamente, deixar a cebola com a casca, a cenoura também. Mas como eu vou aproveitar os ingredientes todos desse caldo, eu vou deixar eles bem limpos. Música Como esse caldo vai ser muito especial e eu vou aproveitar ele inteiro, desde o início eu vou colocar muito sabor nele. Pra fazer isso, eu começo colocando um pouco de azeite na panela. Música Posso colocar bastante se eu quiser. Agora é só ligar o fogo. E assim que ele estiver bem quente, aí eu posso jogar todos os legumes dentro dele. A hora que eles estiverem bem tostados, aí eu posso colocar o próximo ingrediente. Isso daí dá muito sabor. Música Viu só como eles ficam douradinhos? E quando eles estão nesse ponto, eu já posso colocar o outro ingrediente, que também é muito especial. Pra esse caldo eu vou usar vinho tinto. Música E só pra fazer render um pouco mais esse caldo com vinho, eu vou colocar mais ou menos uns 500ml de água, já fervendo pra gente ganhar tempo. Música Vocês viram que os últimos ingredientes que eu coloquei aqui no caldo foram os tomates pelados e um pouco de sal. Geralmente, se eu fosse fazer um caldo simples, só o líquido, eu não colocaria sal nenhum. Mas como o volume é muito grande aqui, se eu não colocar sal, vai ficar em só essa carne depois. E assim que a água, o vinho e os tomates começarem a ferver, é hora de você baixar a temperatura do fogão pra ele ir reduzindo lentamente. Incorporando melhor os ingredientes. E eu vou deixar ele aqui até a hora de eu usar ele na montagem do prato. Enquanto o caldo tá reduzindo aqui, eu posso começar a montar a cama de legumes que vai receber o osso buco depois de selado. E pra fazer essa cama eu vou usar pimentão vermelho, pimentão amarelo, cenoura e alho poró, cebola amarela, batata inglesa, salsinha e de tempero, um buquê garni com louro, tomilho e alecrim. E na hora de cortar esses legumes, pessoal, não tem segredo nenhum. Você pode cortar do jeito que você quiser. Eu tenho o meu jeito, você deve ter o seu. E mesmo que eu vá misturar tudo na assadeira depois, eu gosto sempre de separar eles. Então, eu vou usar essas bandejinhas aqui. Eu vou usar essa bandejinha aqui. E as batatas, eu corto elas sempre um pouco mais grossas, porque eu não quero que elas se desmanchem na hora do cozimento. Pessoal, eu sempre tiro a primeira folha do alho poró, porque geralmente ela vem do mercado muito suja. É só fazer assim. Aí ele fica limpinho. Quando você for fazer um prato que utiliza um monte de ingredientes, como desse osso buco aqui, é ideal que você use uma assadeira bem alta. E no caso de hoje, eu vou usar essa assadeira aqui, oval de 7 litros da vida, que cabe em qualquer forno convencional. Vocês vão me ver temperando diversas vezes com azeite, sal e pimenta do reino. Porque se eu não temperar ele no passo a passo, como eu disse lá no começo, o prato vai ficar em soço, porque são muitos ingredientes. E agora é só deixar reservado, porque ele vai ficar esperando o osso buco selado, que eu vou pôr aqui por cima. E tem um detalhe que eu faço, para o osso buco não perder esse formato arredondado, mesmo depois de cozinhar bastante tempo ali dentro da assadeira. Eu faço uma amarração nele, bem simples. Sendo assim, ele vai ficar sempre bem redondinho. Na hora de selar o osso buco, eu gosto de fazer aqui na minha churrasqueira vertical, porque ela faz aquela crostinha dos dois lados da carne, super rápido. Mas aí na sua casa, você pode fazer na sua churrasqueira, ou mais simples ainda, você pode fazer numa frigideira, numa panela de ferro. E é bem fácil de saber a hora de montar. Quando tiver queimadinho dos dois lados, pode começar. É isso daqui que eu tô falando. Eu tenho aqui nesse caldo, diversos ingredientes que eu poderia colocar direto aqui na assadeira. Mas como eu também tenho outros ingredientes e muito parecidos no fundo da assadeira, eles iam ficar muito misturados. Então o que eu vou fazer dessa vez? Eu vou colocar todos eles no liquidificador, vou fazer um caldo mais homogêneo, bem mais misturado, mais líquido. Aí sim, eu vou espalhar aqui por cima. Beleza? 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 Música Eu vou embalar ela com essa folha de alumínio aqui E vou deixar ela no forno em uma temperatura consideravelmente baixa 120 graus e por aproximadamente 4 horas Aí a gente vai ver como é que ficou Música E depois de 5 horas, sendo que eu falei que ia deixar só 4 Resolvi deixar uma horinha a mais porque eu queria que a carne ficasse um pouco mais macia Vamos ver se deu certo? Música 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 Soltou do osso Música Tem de quente, tem de saboroso Então tá aqui galera, esse foi o meu osso buco com legumes Que eu fiz com caldo de vinho que ficou uma delícia E aí, curtiu? Então deixa seu like e se você ainda não é inscrito se inscreva E agora vocês me dão licença porque eu vou provar só pra ver como é que ficou Valeu galera, um abraço e até o próximo vídeo Música 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 Legumes Só mais um Agora aquilo que eu falei no começo do vídeo Vocês lembram que eu falei que o tutano ficava igual uma gelatina? É assim ó Música Música E isso daqui com o pão, vocês não estão ligados o sabor que é Música 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 Tutano com o pão, dá Música 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 Música